Oi pessoal! E aí gente, tudo bem? Olha, estou descendo aqui para o fundo do orquidário que eu quero falar com vocês hoje sobre os meus cataceto. Vou mostrar para vocês como que eles estão. Olha só, dá uma olhada. Olha como que está as folhas deles. Olha lá embaixo, olha tanto de folha que já caiu. Então, eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre isso. Vocês que têm aí os catacetos de vocês e está acontecendo isso, tá? Eu vou falar para vocês que é normal, viu gente? Apesar assim da visão, né? Que parte o coração de ver caindo todas as folhas, tudo amarelo assim, é normal, tá? Acontece isso mesmo. Vamos mostrar aqui para vocês desse lado. Esse daqui, gente, são catacetos cernos. Ali do outro lado, ali, os menorzinhos são os catacetos fimbriados. São as duas espécies que eu tenho. Esse aqui, que eu estava até olhando, esse aqui ainda está com as folhas, olha, está só com a pontinha amarelinha ali, mas ainda está com as folhas verdes. Olha só que bonito, né? Mas já já vai amarelar e, opa, e cair também. Então agora, gente, nós já estamos no mês de maio, né? Época de frio, né? Eles vão entrar em dormência, né? Então aqui se caem as folhas, fica todos carequinhas, né? Olha só esse aqui como que está. Não tem uma folha, esse já caiu tudo. Mas olha para vocês verem, né? Então existe uma diferença. Ah, meu cataceto está caindo as folhas. Será que é normal? Tem que observar. Olha esse aqui como que está. Esse aqui está caindo, mas vamos ver como que está a saúde dele. Olha as raízes, né? As raízes estão bonitas, não estão podres, não estão pretas, o substrato está legal, né? O pseudobububu também, não está murcho, não tem machucado, não tem nada. Então ele está no processo normal dele, tá? Porque agora no inverno eles vão entrar em dormência, então eles caem as folhas, fica todo assim, né? Sem folha, todos carequinhas assim, para poder guardar energia para a época da brotação, tá bom? Então o que eu faço, Fran? Eu devo separar os bulbos agora, né? Como que eu faço com a rega, com a adubação, né? Então, pessoal, para quem vende, né? É legal separar os bulbos, porque cada bulbo desse aqui é uma muda, né? Separou, na próxima brotação vai sair um outro bulbo aqui bonitão e vai emitir a haste floral, né? Vai ficar lindo, né? Agora, para quem tem no cultivo, não acho legal dividir, não. Só se tiver uma moita muito grande, você queira dividir, né? Mas se é, assim, para coleção, ah, eu tenho porque eu gosto, né? Então, assim, não fica mexendo muito, separando, dividindo, passando, não. Deixa no vaso só. Pode deixar, não precisa mexer, tá bom? Mas o que vocês têm que fazer? Diminuir a rega, tá? Não passa a regar menos, tá bom? Não precisa colocar adubo, porque agora, na época da invernação dele, né? Que eles vão entrar em dormência, nessa época agora, eles vão absorver menos água, então não adianta você regar muito, porque eles não vão absorver, porque eles vão estar dormindo, né? Eles não vão estar, assim, com o metabolismo deles normal, vai estar bem baixo, então, assim, não adianta nada colocar adubo, se jogar água demais, com certeza vai apodrecer, né? Deixa eu levantar aqui, vocês vão ver só amarelão, né? Vão apodrecer, então, toma cuidado, tá? Caiu as folhas, tá? Assim, gente, deixa num cantinho, onde seja bem fresquinho, tá? Diminui a rega, só rega quando tiver muito seco, aí, porque se ficar muito seco, o que acontece? Os bulbos perdem líquido, eles vão ficar murcho e feio, tá? Aí, quando eles vêm com broto novo, vai ficar um bulbo murcho, todo enrugado, né? E um bulbo bonito do lado. Pra vocês não acontecer isso, deixa o substrato sempre úmido, tá? Então, assim, mas sem perder, assim, o senso, sabe? O senso de umidade, que às vezes fala úmido, a pessoa joga muita água, encharca, não é isso, tá bom? Deixa úmido, pois a mãozinha tá fresquinha, ó, não molhou o dedo, mas você olha, você vê que o substrato tá fresquinho, deixa assim, tá? E não coloque aduba agora, só na época da brotação, tá bom? Aí, ficou aqui, vocês deixem lá no cantinho, quando vocês perceberem, né, que vai emitir, vocês olhou aqui, olha, tem um brotinho, que acontece? Aí, nessa época, vocês voltem a regar normalmente, tá bom? E adubar, tá bom? Aí, vocês vão colocar o adubo longe do brotinho. Se o brotinho saiu aqui, gente, coloca o adubo aqui, tá? Pra não ter perigo de queimar o brotinho e perder a brotação do cataceto de vocês. Então, agora é época de acontecer isso com os catacetos de vocês, tá? Cair as folhas, ficar em carequinha, né, e entrar em dormência. E o local de vocês colocarem esse mesmo, tá? No local úmido, olha aqui o chão, ó, tem bastante folha deles, né? Olha o chão do meu chão do meu orquidário, bem molhadinho, aqui no fundo tem uma árvore, tem a tela, então eles estão bem, no local bem úmido, bem protegido, não tem sol, não tem nada. Aqui no fundo do orquidário é mais escurinho, né, é um local ideal pra eles, tá bom? Agora, o jeito que eles estão aqui, já não vou, quando eu for regar o orquidário, eu vou olhar pra ver se eles precisam ou não, se eu achar que não precisa, não rego, tá bom? Não coloco mais adubo e vou deixar eles assim até lá pra, acho que agosto, setembro, mais ou menos, eles vão começar a emitir brotos, né, brotinho novo, aí eu volto tudo de novo, tá bom? Então é isso aí que eu queria falar pra vocês do cataceto, que é normal cair as folhas, ficar todos sem folha, né, todos carequinhas, né, e o jeito de vocês cuidar vai ser esse, tá? Diminuir a rega, não ficar jogando muito adubo, porque se ele não vai tá em dormência, ele não vai absorver nada, vai ser perca de tempo, perca de adubo, vai perder tudo, né? E ainda pode matar a planta afogada e não ter uma brotação legal. Quando começar a brotar, aí vocês voltam a fazer tudo de novo, tá bom? Então, pra vocês que estão preocupados com o cataceto de vocês, que tá amarelando as folhas, é normal, sempre começa com as pintinhas, né, e depois, isso aí vai de espécie pra espécie, o cataceto cerna, ele, às vezes assim, de repente, que nem esse meu, tá rabuninho, de repente já tá amarelando tudo. É o cataceto fibriato, é um que eu tenho já faz muito tempo, e os meus, eles começam a pintar as folhas de preto, ó, começa a pintar as folhinhas, né, e aí com essas pintinhas, logo eles vão amarelando depois, e já cai, ó, aqui já tem um, ó, tá vendo? Sai as pintinhas, depois ele já cai as folhas, e eles demoram mais pra cair as folhas, meus cataceto fibriato, né, ó, tá vendo? Tá verdinha. Mas o cerna cai mais rápido, porque ele floresce mais rápido também, eles florescem primeiro do que os fibriato, pelo menos o meu aqui, né, então é isso que eu queria falar pra vocês sobre os cataceto, tá bom? Aí qualquer dúvida sobre os cataceto, vocês podem perguntar aí no canal, tá bom? Que eu respondo. E vai ficar também o meu, é, WhatsApp abaixo do vídeo, pra quem quiser entrar em contato, tá, pra fazer algumas perguntas sobre cataceto, fazer, comprar alguma planta que eu tenho à venda, tá bom? Vai ficar aí pra vocês entrarem em contato, tá, pessoal? E um beijão pra vocês, e até o próximo vídeo. Espero ter, ter ajudado vocês com os cataceto. Beijo, gente! Tchau!